Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, chuvosa aqui no Rio de Janeiro, o tapetinho hoje vai estar molhado, me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo, então se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram. Vamos falar sobre Bruno Henrique, jogador que é um cara polêmico, provocador, sempre tenta menosprezar o Botafogo, sempre tenta tirar sarro do Botafogo, e mais uma vez ele vem se dando mal, hoje o Flamengo tem 12 pontos de diferença do Botafogo, e você vê a soberba da equipe do Flamengo, o torcedor botou ontem lá no seu estádio o brasileiro é a obrigação, então você vê que parte dos jogadores para o time também, para o torcedor também no estádio, enfim, hoje a situação é vencer, abrir 15 pontos de vantagem, é uma distância muito interessante, romper a barreira dos 50 pontos também, que é algo super importante, enfim, responder ao Bruno Henrique dentro de campo, porque a gente provoca, a gente zoa, mas a gente tem que saber respeitar as instituições, a gente zoa os jogadores do Flamengo, a gente zoa o torcedor, mas a gente respeita a instituição. Enfim, tamo junto, hoje uma super cobertura aqui no canal de fogocortes de Botafogo e Bahia, o tapetinho vai estar molhado, e espero que o Botafogo faça um grande jogo, valeu? Um beijo grande, qualquer novidade a gente volta, independente da hora, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo. Abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo, fui! Abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo,